Quem vê essa égua assim, correndo livremente e sendo bem cuidada, nem imagina pelo que ela já passou. Há pouco mais de um ano, ela estava muito debilitada, com diversos ferimentos. Possivelmente recebia maus tratos. Ela foi resgatada pelo grupo Bem-Estar Animal e depois o empresário William Menegassi comprou do antigo dono. E ela foi levada para a propriedade dele, onde recebeu todos os cuidados e conseguiu se recuperar. Estava feio, mas feio esse próximo. Estava só couro a miserável. Isso aqui, aqui desse lado não tinha carne, era osso. Aqui onde pegava a peiteira, que o cara puxava os lixos, aqui pelou tudo, daqui até ali não tinha couro. Agora criou couro, está bonita, está bem sãozinho, não tem nada machucado, está tranquilo. Foram quatro meses de cuidados intensos para conseguir que ela continuasse a viver. O seu José é quem cuida dela todos os dias e com muito carinho. Foi sufrido. E o pessoal lá do Estar Animal trouxeram pomada, trouxeram vacina, eu vacinava todo dia para poder recuperar ela. Estou bem cuidada, tratada o bicho. Todo dia de manhã cedo é uma ração para ela. Então ela está solta, está comendo aí, está tranquila, está bonita, não tem esfolado, não tem um bem, não tem machucado. Quando tem a gente se cura, não deixa machucar, sempre cuidei bem dos bichos. Possivelmente é um animal, é um bicho que não tem defesa, então tem que tratar de cuidar dos bichos como é preciso. E a égua ganhou até um nome, agora ela se chama Margarida. E depois que ela chegou aqui no sítio, os finais de semana da família se tornaram ainda mais felizes. Agora a Margarida leva uma vida tranquila, junto com os outros animais da fazenda, longe dos maus tratos que recebia. Aqui ela só recebe amor e carinho. Aqui ela só recebe amor e carinho.